Misericórdia, Senhor E dentro do último nós estamos vendo duas cabeças, repara aqui, uma cabeça aqui e outra cabeça está aqui, eu acho que está de um gemelar, está vendo lá? Olha lá, duas cabeças. O feto A, que a gente chama de feto A, é o que está mais perto, a cabeça está mais perto do colo, aqui o feto A, esse aqui é o feto A, a placenta dele é anterior, a cabeça aqui, essa aqui é a placenta desse nenê aqui, aí eu vou para o lado, tem o nenê tetapélvico, esse nenê tem a cabeça para cá, a cor para cá, e a placenta dele é posterior. Então é dicoriônico diaminiótico, duas bolsas, dois ovos, duas bolsas. Esse aqui é o útero. Uma placenta aqui e outra placenta aqui. A Simone pergunta aqui, doutora, é possível na ultrassom de oito semanas ver um bebê e com doze ver dois? É pouco provável, mas sim, é possível, né? Aqui nós estamos vendo, tem uma divisão aqui no meio. Uma placenta anterior e outra placenta posterior. Tá ótimo. Dá uma olhada de novo se entrou no... Reparem aqui, uma cabeça está aqui e a outra cabeça está aqui. Aqui é a placenta, desse nenê aqui. Esse nenê aqui, a placenta dele está para cá. Esse aqui, essa aqui é a placenta. A cabeça, o tronco, o coração batendo. Vamos ver se a gente consegue colocar o coração mais na mesma... Color... Color... Oi? Color de mão. O Insta, color de mão? Não. Vixi. Insta, vamos parar. o destino tem que ter começado de novo não pode fazer que a gente fez lá e o coisa continua normal aí e reparem e esse coloridão aqui em cima é placenta que é placenta aqui tá um coração o outro coração tá aqui agora consegui colocar os dois corações na mesma imagem vamos colocar a freqüência né esse aqui é de feto A feto A tá aqui a freqüência está em feto A 151 e esse aqui é o feto B a freqüência está em 150 bem parecido um pouco mas só vou mostrar que ele tem os dois aqui ó uma aqui e outra aqui ó uma aqui e outra aqui ó vamos dar um zoom esse aqui é o feto A olha lá cabeça cabeça aqui tronco pra cá placenta aqui feto A esse aqui é o feto A e aí eu vou feto B ó a cabeça aqui o tronco pra cá esse esse aqui ó a cabeça e tronco pra cá olha o coração batendo aqui esse aqui é o feto B nós estamos vendo aqui uma gestação gemelar de 13 semanas mais 6 dias você tem quantos filhos já tem um filho e a segunda tem bastante gêmeos na família não ninguém tá na família nem os dois tem gêmeos não lembra aconteceu aí o gêmeo na família não tem muito gêmeo na família não travou de novo titia tá no meu quarto tá aqui não a outra imagem do mestre as vezes ele faz as entradas as vezes ele faz as entradas é tudo bem paciência pode a gente dar um jeito pra você vamos então ver a região da genitália do nenê é isso que você veio ver aqui quantos homens e quantas mulheres será que estão aqui hein feto A e feto B vamos primeiro ao feto A vamos já a região da genitália vamos ver o sexo dos nenês aqui então vimos que é uma gestação dicoriônica diaminiótica duas placentas, duas bolsas feto A e feto A e feto B e feto A na tela na tela a genitália do feto A que é teto B e feto A A e feto A gício trajei Qual que é o sexo desse neném? Não tem jeito, hein? Menino homem, feto A, menino homem, guri, sexo masculino, feto A, masculino. Oi? Menino, agora vamos para o feto B. Esse aqui é o feto B. Uma coxa aqui, a nádega aqui. Simone acertou. Dois guri, sexo homem, sexo masculino. É muito homem na sua vida, hein? Já vai com três? Mais um marido? Misericórdia, hein? Quatro agora. Por que você já tem mais? Não, tu não sou um. Ah, é quatro, é verdade. São três filhos mais um marido. Isso. Ela está coçando a cabeça aqui. Por que eu vou fazer com tudo isso de homem agora na minha vida? Feto B, menino, feto B, menino. É, tu não está acertando aí. Parabéns, parabéns. Agora você vai ficar mais azul ainda, hein? Parabéns. Obrigado pela companhia, pessoal. Vimos esta gestação aqui de 13 semanas e 6 dias, gemelar. Dois meninos. Parabéns aí. Obrigado mais uma vez. Até a próxima transmissão.